O que eu puder eu vou fazer pra não te machucar Mas a verdade eu vou dizer, melhor acreditar Eu já morri, já renasci no amor Mas nunca fui pra alguém o que hoje eu sou E se eu mudar, pai, eu vou mudar Faz parte do caminho Mas cada fruto que eu poder Trarei pro nosso miúdo Não sou tão bom, nem tão ruim, não sou Mas nunca fui pra alguém o que hoje eu sou Transparente, desajeitado De todo jeito, me ajeitando do teu lado Pra escolher, vou me espalhar Com todo cuidado Eu nunca estive tão apaixonado O que eu puder eu vou fazer pra não te machucar Mas a verdade agora eu vou dizer, melhor acreditar Não sou tão bom, nem tão ruim, não sou Mas nunca fui pra alguém o que hoje eu sou Transparente, desajeitado De todo jeito, me ajeitando do teu lado Pra esconder, vou espalhar Com todo cuidado Com todo cuidado